Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o podcast do Budismo Descomplicado, onde nós estamos lendo o livro Coragem, e esse aqui é o capítulo 2.1 das páginas 47 e 48, com o título Viver com a Consciência da Importância do Coração. Vamos lá? Ontem, estava dialogando com uma pessoa e o rumo da conversa voltou-se para a questão de qual seria a mensagem suprema dos escritos de Nichiren Neishonin. Concluímos que a primeira mensagem essencial é que devemos ter o Gohonzon como base de nossa vida. Significa fazer a base de nossa fé ser somente o Nomyo Horengekyo, ou seja, recitar de forma sincera somente a lei mística. A segunda mensagem essencial é o que importa é o coração. Concordamos que esses dois pontos são as pedras fundamentais dos escritos de Nichiren Neishonin. A relevância do segundo fator reside no fato de a fé não se restringir a abraçar o Gohonzon e a recitar o Nomyo Horengekyo, mas também envolver nosso coração ou nossa postura em relação à prática. Nosso coração está voltado ao Kocenrufo? Nosso sentimento mais íntimo, a intenção de que abrigamos nas profundezas de nosso ser, determina tudo. O fato de nos tornarmos felizes, manifestarmos a iluminação, avançarmos em direção ao estado de Buda ou acabarmos caindo num estado de sofrimento, tudo resulta das ações prodigiosas de nosso coração ou mente. É um ponto que não deve ser subestimado. Assim como nós, o universo também possui um aspecto imaterial. Nosso coração, de fé, é transmitido ao universo. As funções de nosso coração ou mente são realmente surpreendentes. Egoísmo, lamentação, dúvida, desonestidade, presunção, arrogância são causas da própria infelicidade e é de outras pessoas. Quando nos permitimos a ser governados por atitudes negativas como essas, somos iguais a um avião que perdeu a direção num denso nevoeiro. Não conseguimos enxergar nada com clareza. A diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, fica confuso. Mergulhamos a nós mesmos no nevoeiro e também nossos passageiros, nossos amigos e outros ao redor, na infelicidade. Quando, acometidos pela arrogância, nossa mente enlouquece como um cavalo insano galopando descontroladamente em círculos incapazes de se deter até perdermos a consciência e prejudicarmos as pessoas à nossa volta. Não é um estado humano normal. E, embora possamos nos considerar melhor que os outros, a verdade é exatamente o oposto. Na realidade, o budismo, as pessoas pretenciosas e arrogantes são as mais perigosas. Em contraste, a sincera preocupação com os outros, o dedicado empenho às nossas crenças, o senso de responsabilidade em relação ao cumprimento de nossa missão em prol do cocenrufo, o desejo intenso de incentivar e apoiar nossos companheiros de fé, o sentimento de apreço, gratidão e alegria, são atitudes como essas que se convertem em causas que produzem ilimitada boa sorte, não somente para nós, mas também para nossa família e entes queridos, bem como para nossos descendentes. Elas ocasionam uma poderosa proteção das divindades celestiais, as forças positivas do universo, e nos permitem trilhar diretamente o caminho para a consecução do estado de Buda. Portanto, vivamos gravando profunda e inextinguívelmente a nossa vida as palavras de Daishonin. O que importa é o coração. Gente, esse aqui é um trecho do discurso do presidente Keda proferido numa conferência de representantes de divisão no Centro Cultural Soka, em Shinanomate, em Tóquio, lá no Japão, em 25 de fevereiro de 1988. Se você gostou, já dá um like. Se você não segue o nosso canal, já segue o nosso canal, clica ali no sininho para você sempre ser o primeiro, a primeira a receber os nossos próximos vídeos e podcasts. E se você gostou de verdade, acha que outras pessoas vão gostar disso, pessoal da sua comunidade, o seu grupo do WhatsApp, já pegue e compartilha com esse pessoal aí, eu tenho certeza que eles vão gostar. Tudo bem? Na minha parte é só. Obrigado e tchau, tchau! Tchau, tchau!